Fala rapaziada, aqui é Cícero do canal Serossauro. Hoje vou mostrar pra vocês quem são os 10 melhores cabeceadores da história de futebol. Levei em consideração alguns dados estatísticos, como por exemplo o número de gols feitos dessa maneira, nesse quesito de cabeceio, e também por opinião minha, que eu vi muitos jogadores jogarem e ainda vejo, porque tem jogador que ainda está na atividade da lista. E aí selecionei esses 10 jogadores aí pra fazer esse top 10. Então vamos ao décimo colocado. O Dada Maravilha, brasileiro, atacante, jogou por Inter, Atlético Mineiro, ele também ficou muito famoso por frases e histórias cômicas, né? Por exemplo, ele falava que só ele e o Beja Flor conseguem parar no ar. É uma frase dele aí pra mostrar o quanto ele era tão bom cabeceador que até ele mesmo achava que era bom. Mas a realidade, o Dada fez muitos gols de cabeça, foi importante aí no título brasileiro do Internacional. E é o décimo colocado. O novo jogador aí, do top 10, é o Jurgen Kristo. Atacante alemão, se destacou por muitos gols de vôleio também. Tinha um tempo de bola absurdo na bola aérea. Fez muitos gols de cabeça, importantes também, tanto no Bayern, na Inter de Milão, e até na seleção alemã, em Copa do Mundo, inclusive. Ele tinha um peixinho incrível, né? Na verdade o salto dele era incrível. Tanto pra vôleio como cabeceio. Era um excelente jogador. Vamos conferir nos glances. O número de gols que ele fez aí. Uma impulsão boa, atestada, sensacional. Assim como muitos jogadores alemães, né? Atacantes alemães e ingleses têm esse hábito de cabecear muito bem, porque sempre foi histórico, nesses países, o jogo aéreo. Ainda no campeonato inglês é assim. Quando o time está meio desesperado ali, está perdendo, dá chuveirinho o tempo inteiro. Na Alemanha diminuiu um pouco isso. Hoje o futebol na Alemanha é mais toque de bola, mais técnico. Mas antigamente era muito apelão pra bola aérea. Inclusive, nas Copas dos anos 80 e 90, todo escanteio era um perigo. O futebol alemão era incrível nesse quesito. Oitavo da lista aí é o inglês, o Alan Shearer. Não era um atacante muito alto o Alan Shearer. Ele se sacava mais até pelos gols de chute. De um chute com a perna direita, muito, muito bom. E também era um atacante completo. Mas, tendo em vista o seu tamanho e a impulsão que tinha, ele era um excelente cabeceador. Um dos melhores aí que a gente já viu, principalmente nos anos 90. Então o Alan Shearer aí integra oitavo lugar. Até a gente pode citar outros atacantes também que eram ótimos a bola aérea do futebol inglês. Como Peter Crouch, Emily Hask, Teddy Sheringham. Mas, todos esses tinham uma altura que ajudava muito eles nesse quesito. O Peter Crouch, mais dois metros. O Hask tinha um metro e noventa. Acho que o Teddy Sheringham também, mais ou menos, isso. Todos eram atacantes que também eram bons na bola aérea. Mas, considerando tecnicamente esquisito, o Alan Shearer era superior. O sétimo colocado é o mexicano, Jared Borghetti. Também foi atacante aí que fez passagens pelo futebol inglês. Tecnicamente, não era um bom jogador. Com a bola nos pés, não sabia muito o que fazer. Mas, dentro da área, tinha um posicionamento muito bom. E as finalizações sensacionais, principalmente na bola aérea. Inclusive, tem esse golaço que ele fez até na Copa do Mundo. Que é um lindo gol, né? Até de costa ele faz esse gol de cabeça. Pra ver a categoria do cara. O sexto da lista é nada mais nada menos que o rei do futebol, o Pelé. O Pelé, na verdade, qualquer lista que a gente vá fazer aí. Jogadores que fez mais gols de falta. Inclusive, já pesquisei, ele tem bastante gols de falta. E nem era uma das maiores especialidades dele. Então, o Pelé, qualquer lista que tiver, ele vai estar. Só não vai estar no zagueiro aí, porque não jogou na posição. Se jogasse, talvez também estivesse, né? O cara que fazia gol de todos os jeitos. Era um jogador completo. Talvez o mais complexo de todos que a gente já viu jogar até hoje. Então, o Pelé ia o mais baixo dessa lista. Só 1,73m de altura. Mas o Pelé tinha uma cabeçada muito boa. Ele cabeceava pro chão com uma força incrível. Isso é saber cabecear mesmo. É muita técnica pra fazer isso. Então, o Pelé, com certeza, é um dos melhores. Agora, temos outro jogador aqui que eu não vi jogar na lista. É o Sandor Koksis. Esse jogador húngaro. Na melhor época aí do futebol húngaro. Quando tinha também buscas, né? E companhia. Era um time massa. Chegou até uma final de Copa do Mundo. E por pouco não ganhou. O Koksis tinha o apelido de cabeça de ouro. Porque o cara tinha uma cabeçada fatal. Fez muitos, muitos gols nesse quesito. A gente não tem muitas imagens pra mostrar. Mas temos algumas aí. Vocês vão ver. Então, ele era um rei nesse quesito aí. Fazia uma grande quantidade de gols. Principalmente no Barcelona, onde brilhou. E na seleção. Na quarta posição, a gente tem o maior artilheiro da história das Copas do Mundo. Miroslav Klose. Logo na sua primeira Copa, no primeiro jogo contra a Arábia. O Klose fez gols de cabeça já. Uma técnica muito boa. Uma categoria mesmo. Na finalização, é esquisito. Mas, além disso, também o Klose era um bom jogador. A gente até, primeiramente, achou que ele só cabeceava. Porque na primeira Copa dele, a maioria dos gols dele foi de cabeça. Mas é porque é o estilo que aquela Alemanha jogava. Muito chuveirinho. Tinha bons jogadores no esquisito. Bierhoff, que eu vou falar mais pra frente. O Janker. Também era outro bom jogador da bola aérea. Então, ele se destacou naquela Copa pelos gols de cabeça. Mas, depois, pra frente, a gente acabou conhecendo melhor. Vendo os jogos do Bayern. E também na seleção alemã. E viu que o Klose, na verdade, é um jogador muito bom. Também sabia jogar com a bola nos pés. O terceiro colocado aí da lista, também é um brasileiro. O terceiro brasileiro aí que a gente tá citando. É o Jordel. O Jordel a gente conhece muito bem aqui, né? No Brasil. Campeão com o Grêmio brasileiro. Também jogou na seleção brasileira. Não se deu tão bem. Porque, na verdade, a característica do futebol brasileiro é mais técnica, né? E veloz. E o Jordel não tem nada de habilidade. Não tinha muita atividade com a bola, digamos. Então, ele foi se dar bem mesmo lá fora, na Europa. Brilhou no Porto e também no Galatasaray. Foi até bota de ouro aí da Europa. Porque fez muitos gols mesmo. Então, é outro jogador aí como o Borghetti, que eu citei antes. Que não tem muita técnica com a bola nos pés. Mas era um especialista da bola aérea. O segundo colocado, o único jogador em atividade dessa lista, Cristiano Ronaldo. Ele se assemelha muito aí ao Pelé, por ser um jogador completo, né? Não há nenhum quesito em que o Cristiano Ronaldo não vai bem, né? Também se tiver lista aí para melhores jogadores de chute. E qualquer outra lista aí, triples também. A gente sabe que o Cristiano Ronaldo faz tudo, né? No futebol. E o cabeceio é uma das especialidades dele também, né? Já quebrou recordes aí, que a gente já viu mais de uma vez ele pulando mais do que a trave. E fazendo gols incríveis aí. Enfim, o primeiro lugar, para mim, Berhoff. Não tem nenhum que eu vi jogar até hoje que tem um cabeceio igual o Berhoff. É a época dos anos 90 ali do Milan. Toda bola que era cruzada na área, o cara ganhava. Era incrível. Todo jogo ouvia e era a mesma coisa. Ganhava todas as bolas aéreas. Nem todas eram gols, é claro. Mas todas, pelo menos, passavam perto. O cara era muito bom. O que ele fez de gol de cabeça nessa época aí foi fora de sério. Eu até não entendi muito bem por que não aproveitaram tanto ele naquela Copa de 2002 ali da Alemanha. Ele ainda estava bem. E com o close, ele na área, acho que seria tormento aí para as defesas. Dois cabeceadores daquele nível. Seria incrível. Mas o Berhoff, para mim, o melhor cabeceador. Tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Ele tinha a cabeçada igual. Era muito boa. Às vezes a gente nota que tem alguns jogadores que conseguem cabecear para o lado esquerdo. Mas não conseguem muito bem para o lado direito e vice-versa. Mas o Berhoff, para mim, completasso. Tinha uma testada sensacional. E está aí a minha lista aí. É o top 10 dos melhores cabeceadores. Se acharam que faltou alguém aí, acharam que está errada alguma posição aí, de repente, outro é o primeiro lugar na opinião de vocês, podem comentar aí. Vamos discutir. Se acharam que eu esqueci de alguém também aí, de falar. E é isso. Espero que tenham gostado. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Tamo junto. Um abraço. Tchau. Tchau.